Vamos falar sobre a lei que não foi regulamentada e o que acontece com quem não a cumpre adequadamente. O assunto para o nosso convidado é o conselheiro da OAB Nacional Rio Grande do Sul, o advogado Vitor Saibeck. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Vamos tentar ajudar a tirar as dúvidas. Vamos, vamos ver o que tem essa lei aí que tem muita gente, que ainda complica a vida de muita gente, né? Mas aqui no começo do programa a gente reafirma, você participa do nosso programa, participa da nossa produção, da escolha dos assuntos através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv Vá lá e curte também o Cidadania e também opine sobre o programa, dê as suas sugestões e a gente vai ficar aguardando. Doutor Vitor, o que que é, o que que caracteriza... Vamos explicar um pouco então essa lei que já tem um ano, mas mesmo assim ainda tem muita gente com confusão. O que que veio a mudar essa lei? O mais importante é resgatar um pouquinho da história desses direitos dos domésticos, né? Lamentavelmente no Brasil demorou a ampliar esses direitos, né? A Constituição dita cidadã de 88, ela ainda separava o empregado dito urbano do empregado doméstico, né? Então agora com a emenda constitucional, os empregados domésticos passaram a ter todos os direitos dos demais empregados, né? Então essa foi a grande alteração da emenda constitucional. E aí alguns direitos que estão previstos na Constituição, especialmente agora para os domésticos, eles necessitam da regulamentação por parte do Congresso Nacional, né? O direito foi consolidado na Constituição e agora falta essa lei para regulamentar o exercício desses direitos, né? No Senado já foi aprovado um determinado projeto. Ela manteve mais ou menos o que prevê a lei? O Senado mudou alguma coisa? Não, o Senado não modificou muita coisa. Na realidade o Senado, acho que do meu ponto de vista, o Senado jogou a bomba para a Câmara dos Deputados. E aí a Câmara está mantendo ali a batata e quente. Ali que a Câmara vai ter que discutir, principalmente o que está entravando hoje, principalmente o debate lá na Câmara, é a questão dos impostos referentes ao emprego de um doméstico, né? Que tem a ver com o fundo de garantia, tem a ver com o INSS, né? E essa discussão ainda que está sendo palpitante lá dentro. Saber como é que o empregador doméstico vai se resolver frente a esses novos direitos. Eu acredito que seja mais isso que está trancando essa regulamentação. Agora, enquanto não vem a regulamentação, alguns direitos já estavam garantidos desde 88, né? Por exemplo, o empregado doméstico tem direito à carteira assinada, né? Então, a gente... O fundo de garantia, férias... O fundo de garantia ainda não, porque o fundo de garantia é uma lei que faculta ao empregador, ela não obriga o empregador a pagar o fundo de garantia. E já tem vários empregadores pagando. Por quê? Porque essa lei... Dos domésticos. Dos domésticos, né? Porque um dos direitos que o doméstico passa a ter é o seguro-desemprego. E o seguro-desemprego é vinculado ao fundo de garantia. Então, essas discussões é que estão existindo agora na Câmara dos Deputados para saber como é que se organizam estes direitos. Claro que trabalho doméstico é o trabalho vinculado a uma residência, mas que outras... Como o senhor poderia ampliar, assim, essa definição de trabalho doméstico, juridicamente? Juridicamente, quem é o trabalhador, se já disseste a primeira parte, trabalha na residência. Mas o empregador, quem assina a carteira é a pessoa física, dona daquela residência, o responsável por aquela residência. Então, dentro dessa residência existem vários tipos de empregados, que são todos domésticos. Pode ser um jardineiro, o motorista, a babá, pode ser a cozinheira, pode ser, principalmente, o cuidador hoje, o cuidador de idoso, o cuidador que necessita de... que exercita o trabalho cuidando de pessoas que têm a saúde abalada. Então, nesse âmbito da residência, quem trabalha é o doméstico. Aí o que prevalece é a PEC das domésticas, como se chama também, né? Exatamente. A lei das domésticas, mas assim, o empregador necessariamente, quer dizer, não obrigatoriamente, ele é pessoa física. É pessoa física. Mas pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa que tem uma empresa. Não. Não. Se ele tiver, se for uma pessoa com posses, que tem uma empresa, e contratar essas pessoas pela empresa, mas para trabalhar na casa... Não, aí esta contratação, essas pessoas vão ficar vinculadas à pessoa jurídica dele, né? Se é um grande empresário... Aí não vale essa lei, é isso? É, na realidade, na realidade, hoje a lei... Porque agora ela juntou, né? É, na realidade, os domésticos agora... Antes havia essa diferença de direitos, né? Agora não existe mais. Então, o empregado doméstico vai ter o direito que os trabalhadores comuns tinham, hora extra, adicional noturno... Sim, por causa disso, porque anteriormente não era assim, né? Exatamente. Porque a Constituição vedava, a Constituição dizia que ela limitava o direito dos domésticos, né? E agora acabou com esse limite. Sim, a questão da hora extra, principalmente. É, a questão da hora extra, adicional noturno, a questão da jornada de trabalho, das 44 horas, ou seja, é uma gama de direitos, né? Que são jogadas agora para essa relação do empregado doméstico com o empregador doméstico, essa gama de direitos que é absolutamente justo, né? Mas que o empregador vai ter algum impacto, não só o impacto financeiro. Esse não é um problema. O problema é como é que o empregador cuida desses direitos, né? Como é que ele pactua com o seu empregado, né? Para que esses direitos sejam cumpridos. Um exemplo claro, assim, por exemplo, a questão da jornada de trabalho, né? Às vezes o empregador, o dono, a dona de casa sai, nem vê o empregado chegar ou a empregada chegar, e quando retorna a sua residência o empregado já saiu, ou seja, como é que vai ter esse controle? Não tem um cartão ponto ali na entrada da casa. E nem pode ter, porque o empregador doméstico é uma pessoa física, né? Que não tem que estar preocupado em cuidar disso. Eu acho que seria bem saudável, né? Que o Congresso, agora que a Câmara, né? Tivesse algum olhar para cuidar do empregador. Esse é um grande problema. Eu acho que hoje o empregador doméstico, ele precisa de algo diferenciado em relação aos outros empregadores. Não dá para comparar um empregador doméstico com um empregador pessoa jurídica. Sim, com o dono de uma fábrica, com o dono de um comércio de... Eu não digo nem um dono, mas é uma pessoa jurídica em si. Sim, a pessoa que emprega, que não faz isso, que não tenha essa obrigação, né? E o que tem acontecido? Como é que vem sendo aplicado? O senhor tem conhecimento, assim, em problemas? Ou como é que vem sendo? Tem praticamente um ano em vigor. Como a PEC, né? Como a emenda condicional necessita da regulamentação, né? Esse período, teoricamente, não se tem como fazer a discussão, por exemplo, desses direitos que já estão consagrados, porque eles não são autoaplicáveis, né? A questão é como é que se faz a regulamentação da hora extra. Na hora extra é simples, que faz a hora extra, paga o adicional. Tem um adicional noturno, tem 20%, né? Mas como é que faz a questão do fundo de garantia que ainda não está regulamentado? Afastamento por saúde está regulamentado. Afastamento, né? A questão... Esse tipo, não existe, até o presente momento, pelo menos no Judiciário Trabalhista, As discussões ainda são as discussões mais antigas. Por incrível que pareça, existem empregadores domésticos que não assinam a carteira de trabalho. Então, a discussão ainda é uma discussão... Sim, ainda é a outra discussão. Ainda é uma outra discussão, é mais... É mais vinculada ao próprio direito em si. Fatalmente, depois da regulamentação, a tendência é que haja um aumento de conflitos, né? Só que esses conflitos têm que ser evitados de uma outra forma, porque a relação de emprego de um empregado doméstico com o empregador é uma relação que ela nasce da confiança. Tu imaginas que a pessoa que vai... Ele vai ingressar na tua casa, na intimidade do lar. Então, essa relação de confiança é uma relação de confiança diferente daquele empregado comum, né? De uma grande fábrica, de uma grande empresa. É uma pessoa... E é isso que tem que permear essa relação, a relação de confiança e tentar acertar da forma mais simplificada possível, né? Esse contrato de trabalho. É porque ela foi num outro limite que praticamente que as pessoas... Que era quase com um trabalho escravo, muitas vezes, né? Porque muitas empregadas dormiam no trabalho, não ganhavam adicional noturno, não ganhavam fim de semana, não tinham direito a praticamente nada. Acho que escravo talvez seja um exagero, mas... Não, não é exagero. Mas era uma coisa... Se veio corrigir essa disparidade, né? O termo escravo não é exagero, porque lamentavelmente no Brasil ainda existe a situação de escravidão real, né? Mas, neste caso, assim... E vai continuar existindo, né? Aquela pessoa que vem do interior e fica dormindo na casa, né? E aí, como é que vai se dar essa relação? Bom, a empregada doméstica acorda para fazer um café. Aquilo ali é hora extra, não é hora extra, né? Posso servir a janta? Já estar ainda, né? Quer dizer, vai servir a janta em que horas e ela vai dormir quando? Que horas? Exatamente. Então, essa regulamentação toda, né? Eu creio que deveria jogar para um contrato muito simplificado, né? E que fosse permeado por essa coisa da confiança. Porque não pode o empregado, não tem como. Eu ouvi e vejo propagandas aí de empresas ofertando cartão ponto, relógio ponto, assinatura... É um absurdo isso, porque... Imagina, para um cuidador, né? Você falou em cuidador agora, assim, a gente daqui a pouco vai fazer um intervalo, mas eu queria refletir uma coisa, não sei se... Muitas pessoas que precisam de... O cuidador não é o técnico de enfermagem, mas existem muitos técnicos de enfermagem que são contratados, principalmente no caso de idoso, que tem uma necessidade, que tem uma outra legislação também. Isso pode haver confusão, contratar um cuidador, um técnico de enfermagem como um cuidador, por exemplo? Não, não vai ter nenhuma confusão. Um técnico de enfermagem pode ser até um médico. Se for contratado um médico para cuidar uma pessoa no âmbito da residência, uma pessoa doente, a relação daquele médico vai ser uma relação de empregado doméstico. Por quê? Porque ele está trabalhando em uma residência e o seu empregador é uma pessoa física. Ou seja, as legislações, vamos imaginar um motorista, né? Ou se não um jardineiro, eles podem ter profissões regulamentadas, né? Mas quando trabalha no âmbito doméstico, é empregado doméstico, né? Não traz... Mesmo que a pessoa precise de injeções, precise de uma medicação, sei lá, muitas vezes que é necessidade, né? Uma medicação que não seja via oral, que é intravenosa, sei lá. Pode ser um enfermeiro, né? Porque é uma profissão de terceiro grau. Isso. Ali, ele é um empregado doméstico, em que pese, obviamente, está exercendo as atividades de enfermagem. Mas naquele momento, essa relação contratual vai ser de doméstico. Uma legislação. Tá certo. Eu vou lhe pedir licença um pouquinho. A gente agora faz um breve intervalo. A Carla de Novo Hamburgo, na sequência, a gente responde a tua pergunta, Carla. Agora é hora do intervalo, a gente já volta. A Carla de Novo Hamburgo, a Carla de Novo Hamburgo, a Carla de Novo Hamburgo, a Carla de Novo Hamburgo,